A gente tem que tomar algumas atitudes para poder eliminar as dores, aumentando as nossas mitocôndrias, que é onde a gente libera mais energia, e que a gente possa, de repente, cada vez mais alimentar as nossas células, que elas são essenciais para nós não sentirmos dores. Então, a gente precisa eliminar as gorduras trans, que agora tem os salgadinhos, zero de gorduras trans, zero de gorduras trans. Não é bem assim, elas têm um mínimo. E depende da quantidade, se tu comer uma bolachinha, talvez até não te faça mal, mas se tu comer um pacote de bolacha, tá cheio de gorduras trans, o sorvete também. Nós temos que eliminar o glúten, fazer exercício, gente. O exercício, tu libera miocinas que são anti-inflamatórias e vão curar as tuas dores e vão curar as tuas doenças também. E a gente tem que aprender a administrar o estresse. O estresse, as dores do corpo, as dores da alma, aprender a meditar, aprender a se acalmar, a gente estimular o nosso nervinho vago com a respiração e pra gente se manter numa frequência mais alta, numa tranquilidade. Tudo isso é extremamente válido pra gente viver bem, viver com tranquilidade, viver feliz, viver sem dores, pra gente viver melhor, pra gente ter mais qualidade. Vamos aprender a viver sem dores, né? No momento que a gente oferece pro nosso corpo aquilo que ele precisa, sem qualquer estresse. Tá certo? Tá certo?